Confira esta mega oferta, Piso Lume, instalado com argamassa e rejunte grátis, só R$ 39,90. Oferecimento, o Rei do Piso. Manhã desta sexta-feira, passa das 5 da manhã, os ônibus do transporte público da cidade de Limeira estão saindo, porém, somente 50%. Já que os outros 50% estão aderindo à paralisação. Nós vamos conversar com o Walter Barbosa, presidente do Sinditru. Walter, na verdade, a liminar da prefeitura fez com que 50% do transporte estivesse rodando, mas os outros 50% estão parados e aderiram a essa paralisação. Exatamente. 50% dos trabalhadores aderiram à greve, à greve geral, e os outros 50% nós vamos cumprir, que é a ordem da liminar, que o juiz deu em partes aí, para rodar 50% da prova. Essa paralisação de 50% vai permanecer durante o dia todo? Durante o dia todo. O turno da tarde também vai rodar só 50% e paralisar 50%. Nós conversamos também com representantes da empresa que disseram que os ônibus que estão circulando na cidade, a frota é superior aos finais de semana. E também disseram que há ônibus em todas as linhas, porém, o número reduzido de carros, já que somente 50% estão rodando. Os ônibus do transporte coletivo ainda estão deixando a garagem da aviação limeirense e a equipe do Rápido no Ar informando para você que acompanha o nosso portal de notícias. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido no Ar.